Dr. Rony Carlos Pretti, primeira vez aqui no Mulheres, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar sobre síndrome do olho seco. Por que que é síndrome, doutor? Porque é um conjunto de coisas que causam a doença. Então o que acontece? Esse conjunto de situações como o meio ambiente, a poluição, se a pessoa tem alguma doença, isso faz com que a produção de lágrima natural dela não seja suficiente para umedecer o olho. Daí inicia-se os sintomas da síndrome do olho seco. Como que eu posso saber se o que eu tenho é uma coisa normal ou se é a síndrome do olho seco? A constância dos sintomas. Como assim? Por exemplo, se você... a síndrome do olho seco é uma das principais causas que as pessoas vão no consultório do oftalmologista. Ah, é? Sim. Se você tem uma irritação, um olho um pouco irritado, nesse sentido, você pode estar experimentando um olho ressecado momentâneo. Tá. Agora, se você tem isso constantemente, aí fica muito difícil porque você provavelmente entrou na síndrome do olho seco. Se você tem aquela irritação, aquela sensação de areia no olho, você está, sim, com uma síndrome do olho seco e aí você precisa de um tratamento específico. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto que aí no decorrer da nossa conversa a gente vai entendendo melhor. É mito ou verdade que ar-condicionado é o principal causador de olho seco no verão? Sim, é verdade. Porque quando a pessoa está dentro do seu ambiente de escritório, com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado, para funcionar, ele tira a umidade do meio ambiente. Isso faz com que o meio ambiente fique com uma baixa umidade. E a pessoa começa a... associada ao fato dela piscar pouco porque ela está na frente do computador, em alerta, trabalhando, diminuindo a frequência de piscar, a síndrome desenvolve porque há uma maior evaporação do olho. Tá. E aí causa todos esses sintomas, gerando um desconforto e uma piora da qualidade de vida da pessoa. São esses os sintomas? Secura ocular, sensação de areia nos olhos, incômodo ao piscar. Que tipo de incômodo? Parece que arde? Isso, parece que arde e tem areia no olho. Tá. Vermelhidão nos olhos, olhos ardendo, aumento da sensibilidade à luz. Como que eu posso identificar esse sintoma? Quando você sai na luz, parece que tem uma dor no olho. Você parece que toma um leve choque nos olhos. Ah, então não é um incômodo, é dor? É dor. A fotofobia, geralmente, ela vem acompanhada de dor. Nossa! Visão borrada e dor de cabeça. Sim. A visão borrada, isso é uma coisa muito comum em quem tem síndrome do olho seco, porque a superfície da córnea, ela sofre micro lesões e não só a visão borrada. É uma oscilação visual. Ora a pessoa tem uma visão boa, ora a visão dela está embaçada. Então a pessoa sofre muito de oscilações visuais. Tá. Já que você citou córnea, essa maquete que a gente tem explica alguma coisa ou não? Sim. Sobre a córnea. Aqui nós temos o olho humano, né? Observem aqui que ele é redondo e aqui na frente, essa camada transparente, a gente chama de córnea. Vamos virar assim, ó, aqui que aí a câmera vê direitinho. Pode colocar de novo, por gentileza. Isso, claro. Tá. Pronto. Esse olho, vou soltar ou você quer que eu segure? Pode me ajudar. Então tá bom. Então, quando a pessoa, aqui que fica a córnea, que fica o líquido que é produzido, né, que é a lágrima, para lubrificar o olho. Tá. Quando a pessoa pisca, esse olho tem que estar lubrificado, porque senão ao passar da pálpebra e voltar, se ele está muito seco, começa a ter as pequenas lesões na córnea. É quando eu sinto que parece que tem areia? Exatamente. Tá lesionando? Tá lesado. Já está lesado? Já está lesado, quando você sente que tem areia. Tá. E por que aquela hora você tirou a córnea? Porque, às vezes, a gente explica outras doenças do olho, como glaucoa, como catarata, quando essa lente natural, que é o cristalino, ela se opacifica. Qual que é o cristalino? O cristalino é essa lente de dentro do olho. Ah, olha que legal. Essa lente aqui. E ela tem esse... Olha que legal. Ela tem esse formato cristalino? Isso, esse formato. Vou por aqui. Dá para ver assim, ó? Ó, está vendo? Ela é... Biconvexa. Exatamente. Olha. Mas, no nosso assunto de hoje, o cristalino tem importância ou não? Não tem. Ah, então volta outro dia para a gente falar do cristalino. Muito obrigado. Foi um prazer. Hoje a gente vai falar, então, da córnea e dessa lubrificação. Exatamente. E o que acontece? As microlesões que acontecem na córnea podem ser porta de entrada para as bactérias e aí a pessoa tem uma infecção. E a infecção na córnea é uma coisa muito séria, que através dessa região é que entra a luz que vai formar a imagem. E a pessoa pode até ter uma perda, uma sequela visual. Eu ia perguntar isso. Irreversível. Só com transplante, às vezes, se resolve. Que é o transplante de córnea. Mas não vamos chegar a tanto, não vamos assustar as pessoas que têm olho seco. Não, mas é importante dizer assim, o pontapé inicial é o olho seco. O olho seco. Indo num extremo, pode até que tenha um transplante de córnea. Isso. Estamos falando de dois extremos, né? Exatamente. Para aquelas pessoas que têm uma doença no organismo, como artrite reumatoide, síndrome de Jogren, são doenças muito específicas, aí a situação fica mais delicada, mais grave. Mas, de uma maneira geral, o que é comum são síndromes de olho seco leve a moderada, que têm um tratamento de colírios lubrificantes. Tá. Vamos continuar, então, com os mitos e verdades. É mito ou verdade que lavar os olhos constantemente com água corrente é bom para combater a secura do olho? Isso é um mito. Mito. Um mito porque o olho, ele tem um pH, uma homeostasia de líquidos. Então, a água que a gente usa em nossos lares, ela tem cloro, ela tem outros íons, ela passa da estação de tratamento até chegar à nossa casa por um trajeto que pode sofrer alterações ainda e não é bom ficar lavando o olho com água, a não ser que caia algum objeto, algum cisco, alguma substância química, aí sim é bom lavar com água corrente. Tá. E água mineral é a mesma coisa? Não é bom? Não é bom, porque não tem o pH adequado para o filme lacrimal. Perfeito. É mito ou verdade que na mulher a síndrome pode estar relacionada a oscilações no nível de estrógeno? Isso é verdade. A gente acredita que sim. O estrógeno é um hormônio que vai lubrificar as mucosas dos olhos e a queda do estrógeno, como a menopausa, por exemplo, predispõe a síndrome de olho seco para aquelas mulheres que estão predispostas. Então, a mulher que está entrando na menopausa já sentiu o olho seco, o que ela tem que fazer, doutor? Já procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação se ela já entrou numa síndrome de olho seco para receber o seu tratamento específico. Tá. Para que a lesão não aconteça. Isso. Tá. É mito ou verdade que o tratamento geralmente é realizado com colírios de lágrima artificial? Isso é total verdade. É o principal tratamento. É um tratamento sério, uma medicina tradicional baseada em pesquisas. Ali, naquele colírio lubrificante, tem o componente ideal para o olho e tem diversos tipos de colírios hoje para cada tipo de olho seco. Ah, é? Inclusive colírios sem conservantes. Aquelas pessoas que têm o olho seco muito acentuado, o ideal é passar um colírio sem conservante, porque o conservante, se você usá-lo muitas vezes ao dia, ele pode já prejudicar o seu olho. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma paciente com uma síndrome de olho seco severo, você vai usar um lubrificante de uma a duas em duas horas por dia, aí o ideal é um colírio sem conservante. Agora, o que é comum, que aquela síndrome de olho seco leve, moderada, é um colírio normal, lubrificante, do dia a dia, duas a três vezes ao dia, resolve em grande parte os sintomas, o desconforto dessa pessoa. Eu mesma posso escolher o colírio que eu vou usar ou tem risco nisso? É muito difícil ter risco nisso. Mas o ideal seria escolher um adequado para aquela gravidade de síndrome de olho seco que você se encontra. Perfeito. É mito ou verdade que a alimentação não influencia na produção de lágrimas? A alimentação influencia, sim. Influencia, doutor? Não só a produção de lágrimas, mas também protege outras estruturas do olho, como eu mostrei aqui algumas estruturas. Mas aqueles peixes de água salgada, principalmente o salmão, que tem ômega 3, a gente sabe que o ômega 3 melhora a circulação. E melhorando a circulação, melhora a produção de lágrima. Isso é importante. Temos, muito importante. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho. E perguntas do pessoal de casa sobre a síndrome do olho seco. Primeira pergunta é enviada pela Fabiana. Fabiana, quantas vezes por dia uma pessoa que tem síndrome de olho seco pode pingar colírio de lágrima artificial? Ele pode ser usado constantemente, sem pausas, no verão? Bem, aí depende do tipo de colírio, como eu disse, que a pessoa está usando. Se ela está usando um colírio com conservante, aí eu oriento até, no máximo, 6 vezes ao dia e pode sim usar no verão. Agora, se ela estiver usando um colírio sem conservante, aí pode usar a cada 30 minutos, a cada 1 hora, aí é livre. Tá. Aí é livre. Tá. Próxima pergunta é enviada pelo Antônio. Há três semanas, fiz a cirurgia laser para a correção da miopia e, desde então, os meus olhos ficaram muito secos. Isso é um efeito colateral temporário ou o procedimento causa essa síndrome em definitivo? Bom, a resposta é temporário. Você vai melhorar o seu olho, a sua lubrificação vai voltar e, basicamente, a cirurgia refrativa, a cirurgia de correção do grau a laser, ela causa o olho seco por dois motivos. O primeiro é que a gente usa muito medicamento durante a cirurgia. Tá. E esses produtos químicos vão gerar uma alteração química no olho e vai gerar o olho seco. Tá. O segundo é que, quando a gente faz o laser, a gente lesa os nervos da córnea, responsáveis pela sensibilidade do ambiente. Então, o organismo, ele passa a perder a sensibilidade se o olho está ressecado ou não. E, com isso, não produz a lágrima adequadamente. Então, o olho fica ressecado. Por isso que é importante usar, sim, depois da cirurgia e por, provavelmente, seis meses, o colírio lubrificante até que o organismo volte a produzir a lágrima adequadamente. Como toda cirurgia tem um período, né, doutor? Para adaptação do organismo e tal. Com certeza. Mais uma pergunta. Silvia, compressas com camomila e rodela de pepino nos olhos podem ser boas soluções naturais para amenizar os sintomas da síndrome? Silvia, a resposta é não. Não pode. Porque são alimentos, né, que não têm compatibilidade com a lágrima. Mas faz mal? Vai ter um efeito benéfico, imagino eu, porque quando a pessoa coloca esses alimentos, ela coloca com o olho fechado. Ah, claro. E o olho fechado, acontece que esse fechamento e a não passagem da pálpebra pela córnea... Lubrifica. Não, vai permitir que aquelas micro lesões que a pessoa com o olho seco tem, possa se regenerar com o olho fechado. Por isso que eu oriento sempre os pacientes que têm o olho seco a dormirem mais. Porque quando você fica com o olho aberto, é ali que a lágrima evapora e a córnea sofre a micro lesão. Eu oriento a dormir mais, dormir melhor. Às vezes, depois do almoço, tirar aquele soninho sagrado para alguns, né? Faz bem, né, doutor? Faz muito bem, não só para o olho, mas para a saúde também. E para o humor. Agora, o doutor, é quem dorme pouco, pode desenvolver síndrome do olho seco por falta de horas de sono? Com certeza. Olha. O olho fica só evaporando o líquido, né? Então, você fica com aquele olho avermelhado. Com a pessoa que dorme pouco, fica com o olho avermelhado às vezes, porque essas micro lesões levam a provocar vasodilatação na parte branca do olho. E aí, isso denuncia que aquele olho está em desgaste, né? Ele está precisando de uma noite de sono. Não é? Mais uma pergunta. Tereza, meus olhos são muito secos, mas eu não tenho certeza se tenho a síndrome. Posso continuar passando maquiagem na região ou é contraindicado? Não digo que é contraindicado. Mas, eu oriento ela primeiro a procurar um oftalmologista para ter certeza se tem ou não. E, nesse momento, usar maquiagens com componente mais líquido. Maquiagens mais líquidas. Porque não é raro, no consultório, atender pacientes em que tem até o pó sobrenadante na lágrima da pessoa. E é um produto químico que fica lá estimulando lesões todo dia. Tá. Então, eu oriento a mudar maquiagem, usar preferencialmente maquiagem líquida. Líquida, tá. E, esse conselho também é muito importante para quem usa lente de contato. Mais ainda, né? Usar mais maquiagem líquida. Líquida, tá. Mais uma pergunta. Maria Augusta, dormir com máscara de olhos causa algum efeito na produção de lágrimas? Não, nenhum. Nenhum efeito. Nenhum efeito. Pode dormir normalmente, não tem nenhum problema. Agora, eu, pessoalmente, fiz uma pergunta sobre colírio, porque eu já usei, para clarear o olho e tal, um colírio inadequado. Que, quando eu fui no oftalmologista, ele falou, nossa, mas esse colírio é muito... não é indicado para isso, é muito forte. Eu não me lembro o que ele falou. Então, era um colírio que não estava adequado. Então, até um simples colírio, entre aspas, precisa ser prescrito, né, doutor? Com certeza. Esses colírios que clareiam o olho, eles têm uma substância que eles podem, para quem tem pressão alta e diabetes, interferir na doença. Aumentar um pouco a pressão. Olha, que perigo. Reduzir um pouco o controle do diabetes. E que tem, quem tem uma predisposição ao certo tipo de glaucoma, ele também pode desencadear esse glaucoma. Tá. Então, é coisa séria. O doutor Rony Carlos Preti é médico oftalmologista. O site do doutor é Preti, E-Y-E de AI, Preti-I-Institute.com.br. Preti-I-Institute.com.br. O telefone do doutor Rony é 11-2831-3129. E tem o WhatsApp da clínica, que é 11-980-89-2931. 9-80-89-2931. Doutor Rony, prazer em recebê-lo. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite e eu que agradeço. Tem nome de príncipe, né, porque nós temos o Rony Vom aqui, que é o nosso príncipe. Muito obrigado pelo convite e eu que agradeço.